Nós agora vamos dedicar a nossa atenção para conectar o conceito de séries convergentes com o conceito de sequências de Cauchy. Aqui nós vamos apresentar o critério de Cauchy. Lembrando, se nós temos uma série, começando novamente com uma série AN, a série é convergente. Para analisar a sua convergência, ela é convergente. Somente C, qualquer definição, as sequências das somas parciais é convergente. Onde S, N, o que é isso? S, N é a soma para cá, de 1 até N, de AK. Porém, agora nós sabemos que uma sequência, temos aqui uma sequência. Uma sequência é convergente, se e somente C, essa sequência é uma sequência de Cauchy. E qual é a definição de sequência de Cauchy? Para entender as sequências de Cauchy, nós temos que estimar, entender a distância entre dois termos quaisquer da sequência. Se a gente olhar para o caso particular, que estamos trabalhando aqui, é a soma para cá, de 1 até N, de AK. E aqui, o SM, é a soma para cá, de 1 até M, dos termos AK. N, N, M. Se a gente assumir que o M é maior do que N, o que vai ocorrer com essa diferença? Veja só, aqui, quando a gente soma de 1 até M, a gente passa por N, e o que vai restar aqui, é a soma para cá, de N menos 1 até M de AK. Então, agora, nós reescrevemos essa diferença, que é a diferença que aparece quando a gente tem o conceito de sequência de Cauchy, ele aparece dessa forma. E aqui, então, nós temos o que é chamado o critério de Cauchy, agora, sem passar pela sequência das somas parciais. A série AN é convergente, C é somente C, dado Y positivo, existe um N0 natural, com que propriedade? Tal que a soma para cá, de N a menos 1 até M dos termos AK, é menor do que Y, para todo MN natural, maiores e iguais que N0, e M maior do que M. Então, esta expressão foi a análise do que ocorre com a diferença entre SM e SM, para o caso de SM, sendo uma sequência de Cauchy. Temos esse critério de Cauchy, vocês podem interpretar aqui, entender essa soma e mostrar que ela é pequena, pode ser uma tarefa complicada. Vocês encontrarão nas notas, uma aplicação deste resultado, bem interessante, aconselho a vocês olharem, que tem uma demonstração muito detalhada. Mas aqui, eu apresento um resultado mais simples, que vai nos levar a um conceito de séries absolutamente convergente. Então, eu não vou mostrar esse resultado primeiro, a gente já comentou como obtém o resultado de Cauchy. O resultado é o seguinte, se nós temos duas sequências, AN e BN, duas sequências, tais que... A sequência, a série formada pelo módulo de AN é convergente. A sequência, a sequência, a sequência, a sequência, tais que... A sequência, a sequência, a sequência, tais que... A sequência, a sequência, tais que... A sequência terminada. Então, qual é a nossa consequência? A série formada pelo produto dos termos de AN vezes BN é... Opa, não é limitada. É convergente. Eu falei que eu não iria demonstrar, mas aqui vamos só perceber onde está a ideia toda da demonstração. Olha só, uma desigualdade nos dá a dica. Veja só que interessante, né? A sequência BN é limitada, então o que acontece? Existe uma constante que limita os termos da sequência. BN não precisa dar origem a uma série convergente. Agora veja só o critério de Cauchy. Vamos escolher MN, M maior do que N, e vamos pegar AN, BN em módulo. Essa expressão nos assusta. Temos um número finito de parcelas. Olha só. Então, podemos usar a desigualdade triangular. Agora, essa parte é limitada por M. O que nós ficamos é com essa soma de M mais 1 até M do módulo de AN, que tem como hipótese, e a nossa hipótese é que esta série é convergente, portanto, ela satisfaz o critério de Cauchy. Então, agora, dado Y, se nós escolhemos M e N suficientemente grandes, esta expressão fica menor do que Y, Y sobre M. provando, então, que a série cujo termo é AN, BN, satisfaz o critério de Cauchy. Então, aqui nós temos um passo básico. O que é interessante aqui observar é a seguinte consequência. Bem simples. Se nós tivermos uma sequência AN, tal que a série de termos não negativos com o módulo é convergente, então, a série original sem módulo converge também. Porque é uma consequência, basta considerar no resultado acima a sequência BN constante igual a 1. A nossa consequência nos sugere a dar um nome. Dizemos que Uma série A N é absolutamente convergente Se a série obtida pelo módulo de AN for uma série convergente. O que a consequência mostra para a gente que toda série absolutamente convergente é convergente. Uma pergunta que a gente coloca é se a recíproca da consequência é verdadeira, ou, em outras palavras, se uma série converge, ela também, se ela também converge absolutamente. Veja só o exemplo que nós estudamos no contexto da série do critério de Leibniz, das séries alternadas. Nós apresentamos esta série, que, como consequência do critério de Leibniz, é convergente. Porém, se nós tomamos o módulo do termo geral, o que a gente obtém é 1 sobre N, ou seja, nós obtemos a série harmônica, que é divergente. Então, esse conceito de série absolutamente convergente não inclui todas as séries. Temos aqui uma situação de uma série que converge, mas não converge absolutamente. Teremos alguns vídeos ainda que retratarão a importância de uma série ser absolutamente convergente. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Paramos por aqui. Paramos por aqui.